Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aventura gastronômica. Hoje a gente vai apresentar para vocês um mercado de rua na Normandia. Vai conhecer alguns dos produtos típicos daqui, queijo, manteiga, creme de leite. E depois a gente vai numa fazenda que produz todos esses produtos de uma forma sustentável e consciente. A Normandia fica aqui na região norte da França, e é uma região conhecida pela produção da Sidra, que é a bebida que a gente toma no Réveillon aí no Brasil, do Calvados, que é uma bebida destilada, feita à base de maçã também, e dos derivados do leite. A França tem 45 queijos que têm apelação de origem protegida. Quatro deles são produzidos aqui na Normandia. O Neuf Châtel, o Rivarro, o Camembert e o Pontelevec. Além disso, na França existem três manteigas com apelação de origem protegida e dois cremes de leite. Aqui na Normandia é produzida uma dessas manteigas com apelação de origem controlada e um creme de leite também. Por isso a região é conhecida tanto pelos queijos, quanto pela produção de manteiga, creme de leite e também de iogurtes. A França tem um creme de leite. A França tem um creme de leite. A França tem um creme de leite. A moitida do leite. A moitida é isso? A moitida é isso? A moitida é um quarto? Não, não, a moitida. A moitida. A moitida é muito. A moitida é tão bem. Não tem muito. A Man unapida é 30 reais. Há mais simples, mais bastante número na césora. Será mais melhor? Não, há muitas! HA ciek disabled aqui também! A Minas Gerais, olha. E esse é N smso af Chatar também. Essa é um fuso afimante, aquele crimeu de caráter. E é tudo, é isso? É isso, é isso. É bom para duas pessoas? Sim, é muito bom para duas pessoas. Obrigado. Eles são muito simpáticos, não é, Vi? Sim, os fromageiros sempre. Bom, o que falta para a gente comprar, então? Manteiga, o beurre normal. Vamos lá. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Essa é a Celine. Ela estava contando para a gente que a família dela faz mercados há 30 anos. E ela tem, além do trabalho aqui, o trabalho lá na fazenda. Ela falou que a gente pode ir lá visitar e conhecer como são produzidos todos esses maravilhosos produtos. Então, a gente está indo lá na casa da Josette do Christian, que eles que vão levar a gente, por quê? Amor, fala aí por que que eles vão levar a gente. Mas o carro está parado, precisando de conserto. Estamos esperando uma peça ainda. Então, a gente vai pegar a carona com eles. Nossos vizinhos que são muito gente boa. E são eles que vão nos levar lá na Celine e no Olivier. Para ver como é que é a produção de manteiga, iogurte e tudo isso. Vamos lá. A gente vai fazer o turno. Vamos lá. Vamos lá. não faz muito tempo. Ela faz parte da Confederation Paysana, que defende um ambiente de qualidade, uma alimentação de qualidade, não de grandes produções, mas de pequenas produções locais. Como você vai ver, ela faz poulets fermiés, pintades fermiárias, de yaourts, de riz ao lait, de beurre, de beurre doce, de beurre sem demi-sel. E são todos os produtos que são produzidos em sua ferma. A gente estava perdido aqui, mas a gente conseguiu os franceses aí para ajudar. Qual que é a pergunta lá? Ele me pergunta, porque eu não sei o que é bom. O que é isso? O que é isso? A Josette estava dizendo que aqui na França, mesmo quando você pede a informação e eles não sabem, eles vão dizer que sabem e vão te indicar um caminho. Foi justamente isso. Ele falou, não, me segue que eu levo vocês, mas pelo jeito ele também não sabe onde é. E a outra pergunta é que eu sei o que é perdido. Música 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 Para fazer o yaourto, eu uso um pasteurizador, uma cuve à double paroi com uma circulação de a dentro, para não que isso abime o leit, não seja como se fosse uma flamme do gás. Eu sempre prendi o leit da trêpe do dimanche-mata, assim o leit é já 30 degrés, eu o montei a 82 degrés, ele resta a 82 degrés durante 20 minutos, e depois, por l'automate, é programado para que a temperatura do leit redescende a 48 degrés, e depois, eu lencemente, eu atendendo ao menos 20 minutos para que o fermento fasse son effet com o leit e depois eu posso empotar, seja o leit ou o leit. Quatro degrés, é para fazer uma pasteurização? Sim. É preciso que isso seja mais uma pasteurização simples, porque, senão, os diferentes composantes do leit entrem em concurrence, as bactérias, as boas, as boas e as boas, e isso faz um yaourto que não se prende, é todo filante. É um jáourto que eu fiz em saut, aqui no dia, é jaune, porque toda a creme é montada. É natural. É natural. O que é preciso que a gente faça atenção quando a gente faça um yaourto? Não precisa de antibióticos no lait, por exemplo, porque com uma infinita de antibióticos, o yaourt não se prende. É preciso ter atenção às contaminantes extérieures, que o material seja sempre pronto e seco. Aqui, eu coloco o yaourt e coloco 15% de frutos. E é como uma confitura? É de uma confitura, sim. Eu compro de frutos em conservas bio e francesas. Então, eu não tenho muito de parfum, porque no frutos em conservas, não há grande escolha. Eu prefiro comprar coisas de boa qualidade, do que ter um avental como banal, etc. E a vaca, você diz que é uma vaca norma? Não, nós temos apenas de vacas gerziais. Na base, elas são originais da região de Jersey. Mas, em fato, existem em todo mundo. Isso dá um leite muito mais rico em proteínas, matéria grata, calcium, oligo-élement, tudo isso. Isso é uma pequena vaca rustica, duas vezes mais uma grossa que uma norma. Sim, cada vaca tem quantos? Ou menos, em média? Em média, lá, tudo de certo, no último controle daíter, devemos ser a 14 litros por vaca por dia. Então, é mais que é mais rico? Sim. Muito bom, então. É a minha fabricação aqui. Os carregos naturais e... Há 140 ríos lágrimas. E a produção, o grosso, é... Léa da natureza. Depois, há o beijo. Depois, há o beijo. Depois, eu faço um alimento, assim. É um alimento gelificado. Há quatro parfum. Há vaní, café, caramel e chocolate. E você faz de creme fraiche? De creme, sim. E um, é centrifugoso. É centrifugoso. É centrifugoso. É um alimento gelificado. E para fazer o beijo? Para fazer o beijo, meu stock de cremes, eu faço desde mercredi e a semana passada. É um alimento gelificado? Principalmente, sim. Porque, no matin, quando eu vouloir, eu não tenho tempo de cremer. E o que você faz com o leito gelificado? O leito gelificado? E depois, Danone, a leito, eles me acham. É uma das seitas gelificadas que acham o leito gelificado. É um alimento gelificado. Sim, é um alimento gelificado. É um alimento gelificado que é preciso que as vajas sejam convenivelmente, como no tempo. Qu elas mansem, qu elas mansem de herde, qu elas mansem de foie, qu elas mansem de luzerne. Évitar tudo o ensilio de maiz. Évitar tudo o ensilio de maiz. Évitar todos os produtos. Não de polvo, menos de 0,9% de OGM. Há um alimento gelificado. Então, é uma vez mais Bennett, é um alimento gelificado. Daqui, foi para fazer o mesmo, é isso. É que depois, é o limpo gelificado. Isso é um produto que não é acido. Então, eu vou tirar minha creme para que ela rechaça um pouco para fazer o beijo. Essa é a creme que eu fiz ontem ontem. Ah, é um bêton! Então, essa é a moule de beijo. E o beijo sai lá. Ele é puxado lá, sai. Então, nós abaixamos o quadro e isso corta as plaquinhas. Céline tem que trabalhar na ordem todos os dias. Em alguns dias da semana, ela produz o creme de leite. A gente deu muita sorte e hoje ela vai fazer o creme de leite. O processo de produção do creme de leite é um processo muito simples. Ele é um processo de centrifugação, onde o creme de leite, que é mais leve, vai sair por cima. E o leite, que é mais pesado, o leite desnatado, vai sair por baixo. Com esse creme de leite, ela pode ou consumir desse jeito, que é o creme fraiche norman, ou ela pode produzir manteiga. Para produzir 1 kg de manteiga, você precisa de 22 litros de leite. E para produzir 1 kg de creme fraiche, você precisa de 11 litros de leite. Mais uma coisa que a gente acabou aprendendo nessa nossa aventura gastronômica. Pega o teu presente aí. Vemos 1 litro e meio de leite ainda. Um monte de iogurte. Muito legal ver a família toda trabalhando, 3 gerações ali. E é um outro estilo, é uma outra vida. Eu acho que é muito mais qualidade nos produtos, né? Você tem certeza que está levando um leite de verdade para casa, e não aquilo que tem na caixinha que a gente não sabe o que é. A gente só sabe que é branco e tem um gosto parecido com o que a gente acha que é leite. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha aí. Se inscreve no canal e a gente se vê por aí. Abração! Abração!